Lá vem a Academia do Samba! A nossa comunidade chegou a nossa hora! Vem pra Academia, deixa o corpo arrepiar A profecia do paraíso vermelho Segura aqui lá vem, salgueiro Vem pra Academia, deixa o corpo arrepiar A profecia do paraíso vermelho Segura aqui lá vem, salgueiro Vem pra Academia, deixa a irreverência me levar Coração apaixonado, paraíso avermelhado Sonhos, delírios e seduções E a pureza e a maldade Um reino de provações Das algemas do pecado O que é certo ou errado, eis a questão Juízos e sentenças A vitória do juízo final É chegada a redenção Vem pra Academia Vem pra Academia Deixa o corpo arrepiar A profecia do paraíso vermelho Segura aqui lá vem, salgueiro Vem pra Academia Vem pra Academia Vem pra Academia Vem pra Academia A vitória A vitória no juízo final É chegada É chegada a redenção Vem pra Academia Vem pra Academia Vem pra Academia Vem pra Academia Segura Segura aqui lá vem, salgueiro Segura aqui lá vem, salgueiro Vem pra Academia A vitória no juízo final Vem pra Academia